A todos, muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer aos organizadores e uma menção especial ao Guilherme e à Roberta que fizeram o convite e à Roberta que fez a ponte, agradecer à Casa Velasquez. Falarei, com as minhas desculpas, em português, a espacio, com todas as sílabas, as vogais também, sobretudo, não mudas para que possam compreender. O objetivo desta comunicação é muito simples. Trata-se de situar a correspondência entre os Açores e o Reino de Portugal no quadro do processo de State Building e algo que, por exemplo, o José Maria conhece muito bem e de tentar mostrar como as dinâmicas sociais, nomeadamente de povoamento das ilhas e institucionais e políticas no sentido de, como aqui se disse, de montagem de, eu não gosto da expressão, mas de montagem, digamos, da monarquia, da construção da monarquia nas ilhas significou a multiplicação de agentes, a multiplicação de instituições e, no âmbito deste colóquio, sobretudo aquilo que nos interessa, a multiplicação de canais de comunicação e de arquivos. E com a multiplicação de arquivos, o problema de reconstituir as séries documentais da correspondência. Esse é um problema. Depois, a partir de documentação que foi utilizada para um projeto do qual ainda estamos em publicação de resultados, a explicar que, na correspondência entre centro e periferias, neste caso entre a Corte e a periferia açoriana, como exemplo das periferias do Império, ou como exemplo possível de uma periferia, existem problemas que nós não conseguimos responder. E, possivelmente, nunca iremos conseguir responder. E procurarei dar um exemplo. E depois, no fim, brevemente, ilustrar uma situação específica de como, em conjunturas críticas, a monarquia recorria a canais extraordinários, ou complementares, na comunicação política entre o centro e a periferia. Os Açores, brevemente, para percebermos, no fundo, que precisamos de conhecer a história política, a construção do território, para percebermos como vão surgindo instituições e, como dizia o Guilhombo na introdução, agentes de comunicação. Os Açores são, durante a maior parte do século XV, um território senhorial. Portanto, não pertence à monarquia. Na década de 1430, em data que desconhecemos, o que hoje constituem as ilhas dos grupos oriental e central, portanto, Santa Maria, São Miguel e, depois, o grupo central, ou seja, estas duas e estas aqui, são doadas ao Infante Dom Henrique, portanto, à Casa de Viseu. O sucessor do Infante Dom Henrique é o Infante Dom Fernando, seu sobrinho e filho adotivo, do que de Beja. E, portanto, estas sete ilhas fazem parte do senhorio da Casa de Viseu Beja. Portanto, quem estabelece a comunicação com esta periferia, durante o século XV, é a Casa Senhorial. Primeiro problema, o grosso do arquivo desta casa desapareceu. Portanto, conseguimos ter alguns fragmentos, mas não podemos reconstituir toda a comunicação. E aqui, sobretudo, estamos a falar de comunicações ilha a ilha, porque cada ilha é uma capitania ou duas capitanias. O primeiro momento importante é em 1495, quando o Duque Dom Manuel sobe ao trono como rei. E em 1497, estas sete ilhas são integradas nos bens da coroa. E a partir daqui, muda, digamos, o centro desloca-se. embora seja a mesma casa, já não é uma casa do Cal, passa a ser a casa real. Um aspecto importante que a documentação e que a comunicação permite acompanhar é, precisamente, que todos os homens que eram da casa do Cal passam a ser designados como homens da casa real. e eram oficiais da casa do Duque, representavam, eram representantes para a fazenda, para a fiscalidade, para a administração da casa do Cal e vamos encontrá-los agora a desempenhar ofícios na casa real. E isto, e aqui estamos na génese de arquivos e, portanto, de um início e de uma comunicação que tem a ver com aquilo a que o António Manuel Espanha chamou as extensões periféricas da Croga. A partir daqui, o que nós iremos assistir ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII é, exatamente, a um processo de, diríamos, então, de state building também nas ilhas com a multiplicação de instituições, com a complexificação, digamos, do aparelho da monarquia nas diferentes ilhas e isto significa a multiplicação dos agentes e a multiplicação dos arquivos. Temos corredores, um juiz de fora em Ponta Delgada, no campo da justiça, temos almoxarifes, feitores, contadores da fazenda, juízes da alfândega e um provedor da fazenda para a fazenda e a fiscalidade. Teremos depois, a partir de 1583, depois da conquista das ilhas no período filipino, a instituição de um governador do castelo e, portanto, todas estas etapas significam precisamente o aparecimento de um novo arquivo. O que é que eu quero dizer com isto? Reconstituir a comunicação entre o reino e as ilhas não é fácil porque uma parte significativa destes arquivos desapareceu. no projeto que foi conduzido, o projeto com o Polo, o projeto de comunicação política, que foi coordenado por Nuno Gonçalo Monteiro em Portugal e João Fragoso no Brasil, houve necessidade de selecionar arquivos e de selecionar séries documentais para tentar estabelecer de comparações. Para efeitos do registro de documentação entre centro e periferia, escolhemos os livros de registro das câmaras, dos senados municipais, porque, em princípio, é onde está registada a documentação que é enviada da Corte e aquela que é enviada depois da periferia para a Corte. No entanto, no caso da Fazenda Régia, onde existem alfândegas, existe um arquivo e existem os próprios livros de registro da alfândega e, portanto, para efeitos da comunicação direta entre a estrutura fiscal e a a sede da monarquia é necessário completar com estes dados. E, no entanto, só podemos fazer isto para Ponta Delgada porque a documentação de todas as outras alfândegas desapareceu. Temos, depois, um caso específico que é o caso de uma instituição que surge cerca de 1527 e que nos mostra uma outra dimensão da comunicação política entre centro e periferias. Como nós sabemos, no antigo regime muitos dos ofícios eram patrimonializados. Ora, devido à localização geográfica dos Açores e à sua importância geoestratégica no Atlântico Norte, cerca de 1527 foi criada uma estrutura de apoio à navegação e às frotas ibéricas, portanto, não apenas portuguesas mas também castelhanas, chamada Provedoria das Armadas ou, pelo menos, o Provedor das Armadas. Este Provedor estava sediado na Ilha Terceira, portanto, em Angra e o cargo, o ofício, esteve nas mãos da família até ao século XIX. Onde está o grosso da correspondência entre a Corte e o Provedor das Armadas? A correspondência que é enviada está no arquivo de família? A correspondência que foi enviada dos Açores para a Corte está dividida entre o corpo cronológico para o século XVI, está no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, parte desta documentação foi publicada, mas outra está dispersa e, nomeadamente, está no arquivo histórico ultramarino nos avulsos dos Açores. portanto, temos pelo menos e alguma correspondência poderá estar em Angra do Heroísmo. Portanto, temos aqui pelo menos quatro arquivos, dois arquivos insulares e dois arquivos em Lisboa para tentar reconstituir toda uma série completa de fluxos documentais entre uma instituição que foi central para efeitos de apoio à navegação e para percebermos algumas das dinâmicas do Atlântico Norte e algumas das estratégias da monarquia não apenas no caso do apoio às frotas portuguesas mas também às frotas castelhanas no século XVI. E, portanto, acompanhar o apoio militar, fazer a reconstituição da própria movimentação das frotas, a constituição dessas frotas, compreender o que transportavam, quais eram os perigos que enfrentavam, perceber a logística local, tudo isso está nessa documentação e só nessa documentação praticamente e reconstituir essa série é extremamente difícil. A documentação do século XVI que está no corpo cronológico é de leitura muito difícil, documentação muito fragmentada e, portanto, isto coloca problemas sérios para efeitos de reconstituição da documentação. No final do século XVI, dizia, com a conquista dos Açores, temos a instituição do governador do Castelo, a instituição de uma nova estrutura e a criação de facto de mais uma série documental que se vai acrescentar a todas aquelas que existem, mas mais importante e mais complexo em termos desta comunicação é em 1766, portanto, já no final do Antigo Regime, a criação da Capitania Geral dos Açores, num contexto, enfim, posterior à Guerra dos Sete Anos, um contexto de crise fiscal da monarquia, a necessidade de responder com reformas do sistema fiscal para tentar recuperar réditos para a monarquia e opta-se, no caso dos Açores, por uma reforma administrativa. É criada a figura de um governador geral ou capitão geral com sede em Angra. Consequência, a instalação de um novo polo de poder e a criação de um novo arquivo, sendo que este arquivo é extremamente significativo porque é o núcleo documental mais importante que existe na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo. E, por exemplo, embora nós tínhamos usado para efeitos de comunicação política documentação que está contida nos livros de registro para efeitos de contabilização e conseguimos perceber que a criação deste novo polo significa que, a partir da sua criação no último quartel do século XVIII é este o elemento dominante na comunicação entre Açores e Reino que chama a si digamos a centralidade da comunicação todavia a reconstituição do fluxo é extremamente difícil porque existe um arquivo próprio onde estão todos os registros da documentação do governador com a monarquia e quando eu digo com a monarquia é ou com o Conselho Ultramarino com os secretários de Estado e com outras instituições um caso importante na comunicação e um caso muito específico em termos do Império Português é o papel desempenhado pelas Câmaras Câmaras enfim a designação que se encontra mais facilmente são os Cabildos no caso do Império desde a mais pequena Câmara à mais importante Câmara todas se podem comunicar diretamente com o centro da monarquia todas podem escrever ao rei e com base nesta digamos nesta lógica selecionamos os livros de registro das Câmaras para poder fazer uma análise do fluxo documental entre Câmaras e Corte mas também para perceber quem são os atores que aparecem nos livros de registro registados secretários de Estado o rei a rainha como regentes como destinatários a Câmara mas os corredores os governadores os contadores tentaram identificar todos os agentes primeiro problema que nós queremos aqui salientar e comparando depois com outras Câmaras não existe uma lógica de registro da documentação o que significa que a documentação registada nos livros de registro não é homogénea não foi toda registada por igual e não conseguimos perceber qual é a lógica de registro se nós colocarmos como hipótese a pergunta toda a legislação produzida pelo centro foi enviada para as periferias e se pensarmos que a resposta é sim então o que o registro das Câmaras nos mostra é que essa documentação não foi toda registada existem saltos cronológicos existem omissões importantes portanto o fluxo perdão o fluxo não é o fluxo documental não pode ser reconstituído com base unicamente numa Câmara porque não não nos dá conta da totalidade da informação que terá circulado depois existem outras lógicas que nós não conseguimos explicar esta coleção dos breves pontifícios e leis régias manuscrita incrivelmente bem desenhada que é que tem como objeto alguém que o Tiago Miranda conhece bem ou seja da Sociedade de Jesus Sebastião José de Carvalho e Mel o Secretário de Estado de Dom José escreveu e partimos do princípio que escreveu para várias Câmaras mandando que fossem registadas em Códice próprio todos os breves leis tudo o que dissesse respeito por um lado à situação dos índios do Brasil e à atuação do papado em relação aos índios do Brasil mas por outro lado toda a documentação relativamente à conjura dos jesuítas digamos à suposta conspiração dos jesuítas contra a monarquia e isto é claramente propaganda régea terá sido enviada para todos os arquivos e no entanto não conseguimos encontrar esta documentação em todos os arquivos no âmbito deste projeto encontrámos-la para o Minho e encontrámos-la nos Açores mas partimos do princípio que foi enviada para todos mas pode e se pode colocar-se a questão de não ter sido selecionado de ter havido um conjunto de câmaras para as quais foram enviadas não temos resposta ainda para isto por outro lado uma análise sistemática da documentação registada permite revelar que ao lado de lacunas ou seja ao lado de omissões importantes em termos de registro de legislação por exemplo nas décadas de 70 e 80 do século XVIII existem registros estranhos em termos do interesse das câmaras no que diz respeito a essa comunicação um caso muito concreto pequenas localidades da Serra Algarvia que mudam de jurisdição a mudança das fronteiras do Bispado do Bispado Algarve na Serra Algarvia que é algo muito limitado em termos espaciais que interessa a um número muito reduzido de localidades e de câmaras e que no entanto é difundido e registado em câmaras que nada têm a ver com esta matéria como por exemplo câmaras dos Açores e a pergunta que nós colocamos é porque é que esta documentação aparece registada porque diríamos nós não tem qualquer interesse para o Senado Municipal de Ponta Delgada ou para o Senado Municipal de Angra mas não aparece registada determinada legislação que essa sim é central porque diz respeito à cobrança de determinados impostos ou a determinados privilégios que são concedidos a uma companhia a conclusão a consulta dos livros de registro coloca-nos perante problemas aos quais neste momento nós não conseguimos dar resposta e eventualmente isto funciona como caminhos de investigação para terminar e para não usar todo o tempo as câmaras eram elementos fundamentais e são elementos fundamentais na arquitetura política administrativa da monarquia portuguesa são fundamentais em termos de organização do território controlo do território controlo das populações arrecadação fiscal e portanto também em termos de comunicação política com a monarquia em determinadas conjunturas e porque as câmaras estão todas no caso porque estão todas no mesmo plano ou seja podemos discutir se uma determinada câmara tem uma posição de preeminência que a posicione como cabeça de um determinado território mas o reconhecimento de que essa câmara é cabeça desse território não significa que em termos jurisdicionais esteja acima das demais estão todas no mesmo plano jurisdicional o que significa que quando existe necessidade de uma comunicação política para efeitos de decidir sobre matéria comum de grande importância e sobretudo isso diz respeito a guerra ou a fiscalidade a monarquia recorreu a entidades a instituições que jurisdicionalmente estavam acima das câmaras uma forma de algo uma estrutura digamos assim que estava contemplada no ordenamento político e administrativo do império português da monarquia portuguesa eram as juntas de câmaras assembleias de câmaras para tomada de decisão relativamente a problemas comuns na ilha de São Miguel realizaram-se 15 reuniões entre 1635 e 1744 os assuntos foram quase todos questões de fiscalidade portanto impostos ou contribuições extraordinárias autorizadas pelas cortes ou problemas de defesa e quem convocou as reuniões foram ou o governador da ilha ou o conde que era digamos o senhor da ilha de São Miguel poder explicar depois isso ou o corredor nunca uma das câmaras e porquê porque para convocar todas uma vez que todas estavam em plano jurisdicional de igualdade aqui o que a documentação nos revela é o recurso a uma jurisdição a alguém que está jurisdicionalmente acima e que faz depois a convocatória e isto mostra-nos também como é que se operacionaliza esta comunicação uma vez escolhido o local onde vai ser realizada a assembleia é essa pessoa digamos é o corredor ou é o governador ou é o conde que vai ler a carta que recebeu diretamente do secretário do estado ou diretamente do rei comunicando o que as câmaras têm que decidir ou seja embora o destinatário último sejam as câmaras a comunicação não foi feita diretamente com as câmaras mas foi feita recorrendo a alguém que está jurisdicionalmente num patamar acima em jeito de conclusão eu diria que existem ainda muitas questões por esclarecer mas e a investigação obviamente continua e neste momento nós estamos a tentar ler a documentação a fazer a seriação da documentação para outros municípios para comparar com o caso de Ponta Delgada mas uma das ideias centrais é esta não é possível fazer qualquer análise de comunicação política entre o centro da monarquia e as periferias imperiais ignorando os processos de ocupação desses territórios de digamos assim de construção da sociedade nesses territórios e portanto a origem das instituições também nesses mesmos territórios porque isso significa o aparecimento de arquivos a multiplicação de arquivos e portanto a multiplicação de canais de comunicação e obviamente de séries onde nós temos que fazer investigação e isso vai nos colocar novas questões em termos de reflexão sobre as dinâmicas de comunicação entre os centros e as periferias e fico à vossa disposição enfim nestas 28 páginas não como síntese para responder a qualquer questão no debate obrigado Aplausos